Eu fui indicado pelo Fabrício para falar de cinco filmes que eu mais gostei ou que marcaram a minha vida. Eu não sou nem estudioso de cinema e nem cinéfilo. Os filmes que eu vou citar são filmes que de alguma forma tocaram o meu coração e me fizeram pensar sobre a vida. A Dupla Vida de Veronique. Eu realmente não me importei muito com a história, mas de como o filme foi feito, a delicadeza do filme. Uma poesia. O diretor pegou pequenas cenas do cotidiano e transformou em verdadeiras poesias visuais. Como a personagem lidava com uma bola que quica, ou uma bola de vidro, ou quando ela arranhava a parede, levantando a poeira. Enfim, uma coisa simples e que o diretor transformou em uma poesia. E a história, a Dupla Vida de Veronique, a história é duas sósias, elas são iguais, mas que uma vive na Europa, na parte da Europa Oriental, comunista, e a outra ocidental. E aí, quando acaba a divisão, o muro de Berlim e tal, da Europa Oriental e Ocidental, elas se encontram por acaso, mas rapidamente. Mas depois elas seguem a vida delas. seguem a vida delas. Mas só que uma morre. E aí a outra sente a outra morrer. Então, fica nessa busca. Ela não sabe o que está acontecendo com ela. A outra, que mora na parte ocidental, sente a outra morrer e... E aí, se sente perdida. Ah, é um filme muito bonito. Muito bonito. E, como eu já falei, assim, eu não liguei muito para a história do filme. E sim, como foi feito o filme, as cenas, que são realmente uma poesia visual. E outra coisa também, é uma coisa subjetiva minha. Não sei. Mas, assim, o que eu achei bonito é a luz meio esverdeada do filme. Aquela luz esverdeada, eu achei, assim, muito interessante. Achei meio mágico. Agora eu vou falar de um filme que eu vi já faz algum tempo. A Ostra e o Vento. É um filme nacional que quem até protagonizou foi a Leandra Leal e o... Lima Duarte. É um filme que conta a história de uma menina que mora isolada numa ilha e que o pai não permite que ela saia da ilha. Então, ela sozinha, naquela solidão, ela crescendo, adolescente, os hormônios, a flor da pele, ela começa a criar uma amizade com o vento. E aí, também, a ter um relacionamento amoroso com o vento. E eu achei isso muito interessante, porque a fase da juventude, da adolescência, é um momento de transformação em que você não sabe o que está acontecendo. Você é criança ou você é adulto. fica nessa coisa, nessa identidade meio indefinida. E um pai castrador e ela começa a ter, na fantasia, embarcar um relacionamento com o vento. Realmente, foi um filme muito bonito também. A fotografia é muito bonita. assim, os atores estavam muito bem, desempenhando, interpretando muito bem seus respectivos papéis. E é um filme que eu recomendo. Eu gostei muito. Porque, principalmente, fala sobre isso, sobre essa travessia do adolescente que sai da criança para a vida adulta. E como, às vezes, essa passagem pode ser tumultuada quando os pais não conseguem orientar os filhos sobre essa passagem. Que, às vezes, muitas vezes, pode ser meio conflitante, pode ser meio perigosa até, mas que faz parte da vida e que e que você precisa encontrar a sua sexualidade sem dor, sem culpa. Enfim, eu gostei muito do filme porque não deixa de ser uma metáfora dessa passagem em relação de pais e filhos. O céu que nos protege do Bertolucci como, no filme anterior, A Ostria e o Vento, é inspirado num livro. E esse filme, a primeira cena é, para mim, é fundamental porque mostra a filosofia do casal, a filosofia de vida do casal, que são os protagonistas do filmes, do filme, que eles chegam na África e eles estão acompanhados por um rapaz. E aí, eles se definem como viajantes e não como turistas, porque turistas têm prazo para ir embora. já os viajantes, eles não têm prazo de ir embora, eles vão conhecer, conhecer outros lugares, outros caminhos, outras possibilidades. Então, esse casal, ele vai entrando num mundo completamente diferente, nas entranhas da África, no deserto, que é um tempo completamente diferente, pessoas com culturas completamente diferentes. E aí, elas, é, e aí, acontece, assim, reviravoltas no filme, a fotografia é muito bonita, a fotografia é muito linda, a música é muito envolvente, e também foi um tipo de filme que eu não me canso de ver por causa da fotografia, por causa da interpretação dos atores, é uma obra-prima. Onde vivem os monstros é um filme que eu recomendo para todas as pessoas de todas as idades, porque fala sobre sentimentos, é, como nós, muitas vezes, nós não conseguimos lidar com os nossos sentimentos, é a história de um menino que se acha rejeitado pela mãe, pela irmã, e que aí briga com a mãe, vai para um lugar, né, atravessa um mar e vai para um lugar onde tem monstros, né, e aí ele se envolve com, 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 com esses monstros, e esses monstros, na realidade, representam os sentimentos de amor, egoísmo, obsessão, amizade, e aí o, então, não deixa de ser essa viagem ao mundo dos monstros, não deixa de ser uma aprendizagem, uma viagem de aprendizagem para o garoto, para ele aprender a lidar com os sentimentos dele, é um filme muito bom, muito interessante, principalmente hoje em dia, em que as pessoas estão mais preocupadas em posição social, em ter dinheiro, eu acho que esse, esse tipo de filme é fundamental para a reflexão, para a gente tentar aprender a lidar com os sentimentos, porque o que que adianta a pessoa ser fodona, ter dinheiro, mas aí fode com a vida porque não sabe lidar com os sentimentos, então, eu acho que esse é um filme muito importante para ser passado em todos os colégios, em todos os lugares. A Garota Ideal é um filme que faz a gente pensar que a gente não pode rotular as pessoas, por exemplo, o que a gente acha diferente, a gente vai rotular uma pessoa louca que precisa ir para o hospício tomar remédio. Não é bem assim. Então, a história de um rapaz que viaja, se apaixona por uma boneca inflável e apresenta para todos na comunidade onde vive como sua noiva. E, ao longo da história, mostra que ele não está fugindo do mundo, pelo contrário, que a boneca, a noiva dele, é uma forma de aprendizado e que ele está aprendendo a lidar com os sentimentos com essa boneca. E aí, todo mundo embarca na história e tal, todo mundo embarca nas festas todo mundo chama a noiva dele, que é uma boneca inflável. E, com isso, ele vai aprendendo a lidar com as suas traumas, com as suas dúvidas, com as suas angústias. Então, é um filme muito interessante por causa disso, porque, na realidade, às vezes, a gente precisa se recolher, fazer um casulo para poder crescer, para poder desenvolver, dar um tempo. Às vezes, a gente precisa dar um tempo, ficar em suspensão para poder organizar a sua vida. Bem, estes são os filmes. Na barra de descrição tem os links para se vocês tiverem curiosidade. E é isso aí. Tchau.